Na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, ocorreu uma audiência pública contando com a presença de secretários municipais, vereadores e comunidade envolvida com atividades culturais e rurais. O encontro foi necessário para receber as demandas desta categoria e definir um espaço para a implantação de um parque rural. A secretária municipal do Planejamento, Margarete Bender, destacou que a comunidade envolvida em esportes rurais não quer mais eventos nos pavilhões da Festa da Uva, por considerar um espaço impróprio. Houve um consenso de que o espaço hoje ocupado lá nos pavilhões da Festa da Uva não é adequado para isso, na medida em que o espaço requerido objetiva a prática desses esportes e requer espaços mais amplos, com outras características de topografia, de infraestrutura e que não tem um caráter vinculado à questão relacionada a atividades urbanas, que é o caso do Parque da Festa da Uva. Margarete destacou que ao participar deste, pôde ouvir quais locais seriam mais adequados. Um dos nomes que surgiu foi uma área em Vila Seca. Num primeiro momento foi pensado a região de Vila Seca, por quê? Pela centralidade, do ponto de vista de logística, há uma distância equivalente entre os demais distritos, de preferência nas proximidades da Rota do Sol, haja visto que são atividades que envolvem toda a região, outros municípios. Então, há necessidade de um acesso compatível com essa ligação. Na conclusão, ficou definida uma audiência com o nosso prefeito, onde esses grupos conosco vão apresentar algumas opções em termos de lazer e a partir dali, obviamente, o Executivo e nós, a Secretaria de Planejamento, vamos avaliar e estudar qual seria a melhor solução. A construção desse espaço foi definida na audiência, de acordo com a secretária, que seria por meio de parcerias público-privadas. Margarete concluiu que a audiência foi bastante proveitosa e atendeu os anseios da comunidade envolvida. Para a Jovem Pan, repórter Paula Brunetto.